Música Fala galera ligada no nosso canal, sejam bem vindos a mais um episódio do Modo Carreira no Fórmula 1 2018 e em nosso décimo primeiro episódio vamos desembarcar em terras alemãs, é o grande prêmio da Alemanha em Hockenheim na última corrida em Silverstone quase que a segunda vitória veio, graças a uma punição nos pitstops vou deixar para vocês o resultado do campeonato até o momento e eu convido vocês a participar junto conosco, vamos nessa! Música 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 Música